3, 2, 1, vai! Olha quem vem por aí, é o coelho da sorte Seu nome é Oswald, que coelho mais maravilhoso É o coelho que todo mundo ama Seu nome é Oswald Me dê a sua sorte Todo mundo vai me querer Eu sou o coelho mais amado do mundo Sou o coelho Oswald Que agora que eu tô gostando disso? Mas tu não é muito velho não? Muito velho? Que desaparece Porque tu me chamou de um grande velhote Tu tá pensando quem é tu pra falar Lucky, um, um, auxí é um velhote Não sou top Falho, agora você me rita Com todos os meus assuntos agora eu vou cantar Vai ver, é quem não manda O coelho da sorte vem aqui Vou cantar, vou gritar Pra ver quem vai mandar esse local Vou cantar pra você Você viu, já! Que eu venha te acarar, hein? Vai, que daná!